Oi meus amores, aqui é a Fab Fashion Mix pelo mundo, sou brasileira, moro na Áustria e no vídeo de hoje vou compartilhar com vocês duas coisas muito importantes que você vai usar muito aqui na Áustria, se você está pretendendo vir morar pra Europa, pra Áustria ou mesmo se você está vindo de férias, é algo assim que você não pode esquecer de trazer junto então, vem comigo! Primeiramente, sejam muito bem-vindos pra mais um vídeo, se você é novo nesse canal, eu te convido com muito carinho se inscreva e também ative o sininho pra você receber as notificações dos novos vídeos e também meus amores, deixa o seu like e deixa o seu gostei, com isso vocês me ajudam muito então meus amores, hoje eu vou compartilhar com vocês algo que usa muito aqui na Áustria é assim ó, muito mesmo, principalmente no inverno, quando está tudo branco de neve e sai aquele sol lindo, fica aquele céu azul e aquela neve branquinha mas você não consegue sair de casa sem um óculos de sol se você vier passear pra Europa, assim ó, no inverno, principalmente no inverno quando neva, quando não tem o sol, não tem problema, você vai pra fora, tranquilo agora, nevou e saiu sol, você precisa de um óculos de sol você não consegue fazer uma foto sem um óculos de sol, você fica assim ó, te dói a cabeça agora, aqui na Áustria, as minhas crianças não saem de casa sem óculos, principalmente no inverno não tem como gente, dói demais as vistas, arde, você não aguenta ficar fora e olhar pra aquela claridade, aquele reflexo que dá, te dá tanta dor de cabeça é assim ó, não esqueçam, se você vier morar pra Áustria se você tem vários óculos, pode trazer todos eles, você vai usar muito, muito, muito aqui eu sei que no Brasil usa também muito óculos de sol, principalmente o pessoal que mora no litoral e aquelas pessoas que já tem o hábito, né, não sair de casa sem um óculos de sol entra no carro, já tá aí o óculos de sol eu sou assim, eu também, eu amo óculos de sol gente, eu não vivo sem óculos de sol amo óculos de sol, vou por tudo com meu óculos de sol seja outono, primavera, verão e principalmente no inverno se você me acompanha no Instagram, você já deve ter percebido eu tenho inúmeras fotos e a grande maioria, eu sempre estou usando óculos de sol porque já é um hábito, gente, não tem como sair pra fora no inverno sem um óculos de sol e se você vem pra Europa e diz assim ai Fabi, eu esqueci o meu óculos, o que que eu vou fazer? vai e compra um óculos gente, aqui tem óculos baratos e óculos bons por exemplo, esse daqui, é um óculos simplesinho olha, ele é lindo, mas ele veste tão bem, eu amo tanto ele e assim ó, é da H&M bem baratinho, paguei, se não me falha a memória foi 12 euros ou 14 euros, algo assim e ele é maravilhoso e uso muito então assim meninas, óculos, se você vier pra cá, não esqueça claro que no verão também, você vai subir as montanhas, você vai nos lagos você precisa de um óculos de sol mas a diferença do inverno e do verão é muito grande aqui na Áustria eu sei que no Brasil você vai usar muito mais o óculos de sol no verão e aqui na Áustria não, aqui você vai usar muito mais o óculos de sol no inverno a segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês o que usa e muito, muito, muito aqui na Áustria é isso aqui ó, secador de cabelo meninas, no Brasil, eu não secava tanto os meus cabelos assim como aqui na Áustria com o secador nossa, no Brasil também por causa do clima você lava o cabelo, já rapidinho seca o cabelo porque a temperatura é outra mas aqui, mesmo sendo verão usa muito secador por quê? porque mesmo no verão, depende de onde você está você vai pra fora você pega um vento gelado porque a Áustria é montanhosa, muitos alpes, muitos picos de montanhas tem muita neve e o que que acontece? você acaba pegando resfriagem então aqui usa muito, muito, muito secador de cabelo se você vier morar pra Áustria e vai dizer assim Fábio, será que eu levo meu secador? o que que eu faço? se você tiver um secador de cabelo bom assim ó, realmente muito bom traga a única coisa que talvez você vai ter que comprar aqui na Áustria vai ser um T porque aqui as entradas são diferentes porque quando eu levo esse secador, quando eu levava ele pro Brasil eu sei que eu chegava na casa da minha sogra, da minha mãe eu sempre precisava colocar um T porque ele não entrava nas tomadas mas a luz é a mesma aqui é 220 tá? a luz é a mesma então funciona muito bem aqui como no Brasil agora se você disser assim ai meu secador não é tão bom não se preocupa aqui você consegue comprar secador na Media Markt ou na internet mesmo por 30, 40 euros você compra o secador tá bom meninas? mas secador de cabelo usa, usa e muito, muito, muito aqui e assim, se você vier de férias Fábio, eu vou de férias será que eu levo meu secador de cabelo? se você tiver espaço na mala traga porque depende de onde você vai de férias depende de onde você vai se hospedar tem secador de cabelo mas por exemplo eu fui pra Itália ano passado e eu não levei meu secador de cabelo o Marcos olhou nos hotéis onde a gente foi e ficou tinha secador só que era aquele secador tão fraquinho tão fraquinho que eu ficava lá dentro do banheiro eu acho que uns 15 minutos até conseguir secar o meu cabelo porque o secador não tinha potência então assim, ó eu já aprendi se eu vou independente de onde eu vou eu levo o meu secador porque é tão ruim você ter que sair pra fora e você sabe que tem uma ventania o vento tá gelado o cabelo molhado você pega uma resfriagem já claro depende do lugar se você tá no litoral que tá quente não tem problema então leva o secador junto e pronto resolveu a vida e isso você vai usar muito aqui se você vier morar pra Áustria você vai usar isso todo dia gente, usa muito e eu não usava tanto assim quando eu morava no Brasil nossa, eu não tinha aquele hábito e hoje quando eu vou de férias pro Brasil eu chego na casa da minha mãe a primeira coisa depois o banho é já secar o cabelo e eu vejo que minha irmã às vezes chega na minha mãe com os cabelos todos molhados e seca naturalmente e eu já tenho o hábito de secar com o secador então foram essas as dicas de hoje eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo hoje compartilhei duas coisas assim, essenciais que é o óculos de sol e o secador de cabelo que usa muito aqui na Áustria não só na Áustria se você morar na Alemanha na Suíça vai usar muito por causa do clima também porque aqui a gente tem muito mais inverno do que verão e por isso a gente usa tanto o secador de cabelo e o óculos a gente usa muito mais no inverno do que no verão justamente por causa da neve dos dias de sol a gente precisa de mais eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo deixa o seu like deixa o seu gostei me sigam também na plataforma do Instagram lá eu compartilho muitos looks do dia muitas lindas paisagens com vocês um beijo bem grande no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo tchus